O MMA na mira da ciência. Grandes lutadores submetidos a provas extremas. E um enorme laboratório de testes. Um time de cientistas liderado pelo biomecânico Bruno Maziotti vai analisar cada movimento das estrelas do UFC com equipamentos de alta tecnologia. Vamos levar os atletas ao limite de seus corpos e mentes para revelar suas habilidades sobre-humanas. Este é o Laboratório da Luta. Luta, José Alvaro.